Olá, meninas e meninas de alma cigana. O zarro, ele está conectado ao elemento da natureza, a água, né? Lógico. E ele está simbolizando aqui os afazeres domésticos, os afazeres das ciganas, da busca da água até um riacho, até o poço. Essa forma de conduzir a dança está bem ligada a esse afazer, então você pode trazer um pouquinho desse trejeito, como seria buscar, brincar, fazer esse caminho até o rio para buscar água, enfim. Seria uma boa forma de você mostrar para as pessoas um pouquinho dos afazeres, do cotidiano da cigana para as pessoas. E aqui é esse elemento cênico, já é de metal, acho que fica bonito, mas você pode usar um de cobre, você pode usar um de barro feito de fitas, colocando fitinhas, flores. Eu tenho diferentes jarros que eu já utilizei nas danças ciganas, você pode colocar músicas diferentes, não precisam só ser músicas brasileiras, isso é bem importante saber. Eu tenho diferentes jarros que eu já usei nas danças ciganas, você pode usar um de barro feito de fitas, assim, para as pessoas. Entre o brilho das estrelas E a força de um luar Eles andam nessa terra O destino a procurar O povo cigano de beleza e riqueza Vem cantando e dançando Para tudo alegrar